Estamos de volta, gente, olha, tá muito animado aqui esse papo, apesar que diante das câmeras elas estão ficando meio caladinhas assim, mas daqui a pouco vão soltar, viu? Porque professor é assim, dá oportunidade de falar, pronto, né? Aí dispara. Bom, olha, hoje nós estamos falando sobre projeto educacional. Foi o projeto que foi desenvolvido lá na UMI, estado do Tocantins. E eu estou recebendo aqui as professoras, algumas das professoras, né? Porque foram muitas, né? Elas envolvidas e nem todas puderam estar aqui, mas as que estão vão contar pra gente tudo o que aconteceu lá. Então, Lucimely, agora acho que você vai falar, hein? Eu queria que você falasse um pouquinho das etapas que foram desenvolvidas nesse projeto, justificativa, daí por diante. Inicialmente a gente pensou em fazer o projeto assim porque a gente sabe que a grande maioria da população de Cubatão é orientado do Nordeste. E a gente observou que as crianças não conhecem ainda, né? Não conhecem, não sabem muita coisa a respeito do Nordeste. Nós fizemos inicialmente, ano passado, uma pesquisa com as famílias, porque nós já pensamos desde o ano passado em fazer esse projeto. É assim, acaba um ano e já está pensando assim, vai fazer um outro ano. Sim, sim, já programamos o ano seguinte. Nós fizemos uma pesquisa com os alunos que iriam ficar na escola esse ano, pra descobrir qual o estado de origem desses alunos. Dessa pesquisa, nós nos reunimos no início do ano e fizemos, começamos a montar esse projeto pra ver como iria, quais seriam essas etapas. E aí começou assim. Primeiro, o nome do projeto, ele foi escolhido pelos alunos e pelos pais. Ah, é? Que interessante. E lembrando que os alunos de lá são na idade de 4 e 5 anos. Gente, tá vendo? Criança surpreende a gente, né? Sim, sem dúvida. Os alunos de 5 anos votaram. Os de 4 que estavam chegando na escola ainda, a gente fez novamente a pesquisa pra esses que estavam chegando. E fizemos a pesquisa, a votação do nome para os pais. Aí nós elencamos em reunião 5 temas e os pais escolheram esse. Minha história, nossa história. Posso saber quais foram os outros temas? Curiosidade? Vocês lembram? Alguém lembra? É a Jodelo Sinérico. A nossa história, eu não lembro, gente. Não, né? Minha cara é a cor do Brasil. Minha cara é a cor do Brasil. Ai, que lindo. Tinha um nomezinho. Bem criativo, hein? A Ana lembra? Tinha mais dois que eu também não lembro. Mas qual a votação foi mesmo pra esse dia? Ah, minha história, lembrei. Minha história é meu tesouro. Isso. Nossa, olha, bem criativa, né? A gente fez essa votação entre a gente, aí colocou a votação pros alunos e pros pais. Em seguida, a gente convidou os pais à escola, apresentamos o projeto pra eles, falamos da importância deles virem, porque principalmente nesse projeto, os pais e os avós precisavam estar ali com a gente. Ah, com certeza. Que eram um dos objetivos do projeto. Porque a história é viva, né? Sim. Além desse resgate, do conhecimento deles, da história de vida da família, trazer a família pra escola. Então, nós convidamos os avós pra irem. Teve uma avó da tarde que foi contar a história, falar das brincadeiras. No segundo semestre, ela vai voltar pra fazer boneca de sabobo de milho. Ah, eu quero estar lá. Eu vou de novo me oferecer. Ah, convidada. Então, assim, o tempo todo a gente tentava trazer a família, ouvir a família. Outra etapa interessante também que a gente montou, assim, abril. Nós queríamos que em abril já se começasse a pensar nessa apresentação. Aí já se começou a falar do vocabulário do Nordeste, já se começou a falar das músicas, das danças, das comidas típicas. Eles estudaram. Ah, eu esqueci de falar de uma parte muito importante. Quando foi feita a pesquisa, quando chegou o resultado, nós fizemos gráficos. As professoras maravilhosas fizeram gráficos. Cada sala montou o seu gráfico. Pra as crianças conseguirem ver no gráfico qual era o estado em que naquela classe tinha mais pessoas, dos avós, principalmente. Porque outra característica interessante, os avós, na sua grande maioria são do Nordeste, e a grande maioria dos pais já é aqui, ou de São Paulo, da Baixada, de Cubatão. Então... Filhos de Cubatão. Isso. Isso é uma característica interessante. Mas não tem jeito, né? Porque mesmo sendo filhos de Cubatão, a pessoa acaba herdando um pouquinho da cultura de onde os pais vieram. De onde os pais vieram, sem dúvida. E aí a gente fez esses gráficos que foram espalhados pela escola. Na festa da família que a gente faz em maio, nós apresentamos para os pais. Foi muito bonito. Eles tiveram a oportunidade de visualizar, né? Que fica mais fácil para as crianças. Com certeza. E eu acho que assim, vocês podem, né? Tá falando aí. O que vocês percebem na aprendizagem das crianças? Porque muitas vezes a gente pensa, ah, vai fazer um projeto. Mas não é um projeto só para apresentar uma dancinha, não é isso? Você tá falando de trabalhar com gráficos, né? Sim. Alcança a matemática, não é isso? É. Várias disciplinas. É, através do projeto. Tem tem a gente já. Então, mas com o... Como é que fala? Os gráficos. Os gráficos já entra propriamente a matemática. É possível, não é, gente? Fazer uma educação de qualidade, diferente, inovadora e que chame o aluno. Porque hoje em dia tá tão difícil da gente chamar o aluno, motivar ele. E muitas vezes as pessoas pensam que a educação infantil é chegar lá e só brincar, né? Graças a Deus que esse pensamento... É também brincar. É também brincar. Mas antigamente se pensava que era igual uma creche, né? Sim. Coloca lá e vai só brincar. Quantas mães que muitas vezes deixavam de levar o filho para a escola. É, mas mesmo quando é brincadeira tem um objetivo, né? Exatamente. Eu acho lindo quando os educadores pensam no projeto e dentro do projeto você vai focar na matemática, no português. Você não vai esquecer isso, né? Não. Gente, vamos dar uma paradinha? Porque eu queria que vocês assistissem o vídeo da entrevista que eu fiz lá com o Secretário da Educação, né? Olha, vocês foram muito elogiadas. Mas vamos rodar a UVT para a gente ver o que aconteceu lá. Bom, pessoal, agora eu estou no lugar também muito especial aqui da UMI Tocantins. Olha, estou na sala da professora Elisabeth, Educação Infantil 5. E sabe por que eu falei que é muito, muito especial? Gente, porque está representando a minha terrinha. Você que acompanha o Família Etc. e tal sabe, né? Eu sou nordestina de Pernambuco, Recife, Oxente. E aqui, olha, eu fiquei muito mais animada. Bom, mas nesse momento nós vamos conversar com o secretário da Educação, o senhor Luiz Costa Júnior. Secretário, muito obrigada por esse espaço aqui para você falar com o Família Etc. Qual a importância de se ter esse desenvolvimento, esses projetos educacionais nas escolas? Então, esses projetos são importantíssimos. A Escola Tocantins se destaca entre todas as demais unidades. Tem um trabalho já consolidado. A família sempre presente, participando, unindo família, escola, comunidade como um todo. Então, são projetos assim que fazem a educação do município ser destaque, não só regional, como nacional também. De uma forma assim bem específica, quais são os benefícios que os projetos eles trazem para a escola e também para as famílias? Então, permite essa integração. Porque a criança, ela precisa fazer pesquisas, ela precisa ir atrás de informações, ela busca na sua própria família informações a respeito das origens, traz para a escola, debate com os coleguinhas, entrega a professora e todos, no geral, a comunidade como um todo, acaba participando e se integrando cada vez mais. Certo. Nós temos aqui no Família Etc. e tal esse quadro de projetos educacionais. E tanto aberto para as escolas particulares quanto para as escolas públicas, você, enquanto gestor aí na Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Cubatão, como que você tem visto aí as escolas em comum da rede? Tem desenvolvido projetos? Então, nós implantamos o ciclo de alfabetização. No ciclo de alfabetização, a própria matriz curricular foi alterada e todas as classes têm um projeto temático, que é quadrimestral. Então, todas as unidades onde o ciclo de alfabetização está implementado, essas escolas todas estão desenvolvendo projetos, projetos inclusive como esse vitorioso aqui da UMI Tocantins, que envolve a comunidade, que faz com que os alunos busquem informações, cresçam, adquiram novos conhecimentos. Então, praticamente todas as nossas escolas têm projetos, sim. E eu sei que também a presença do secretário de educação na escola faz a diferença para toda a equipe. Ah, com certeza. Eu faço questão de estar indo às escolas, conhecendo o trabalho, valorizando. Eu conheço o trabalho da UMI Tocantins, conheço a equipe da escola, conheço os professores. E eu sei que esse trabalho é um trabalho vitorioso e é por isso que eu procuro sempre prestigiar, porque eu tenho a certeza absoluta que o trabalho aqui é realmente grandioso e merece ser valorizado. Muito bem, muito obrigada. Eu vou repetir o que eu te falei fora do ar. Que Deus te abençoe e eu tenho certeza que foi Ele que colocou você com toda a competência que você tem. Você merece estar no lugar que você está. E a educação agradece, tá bom? Obrigado, Miriam. Eu conheço você. Tenho uma grande admiração por você. Você, como profissional, é uma profissional maravilhosa. Nós tivemos a oportunidade de ter você na nossa rede. E eu tenho o desejo de que você volte a trabalhar, porque a rede merece uma profissional como você. Oba! Viram aí? Gente, o programa continua. Eu vou ficar aqui conversando só um pouquinho mais com ele, tá bom? Não sai daí que tem muito mais. Olha só, hein? Secretário da Educação lá participando da festa, porque ele foi para assistir, né? E prestigiar vocês. Mais uma vez, parabéns. Eu quero que depois vocês comentem sobre aquela decoração que eu vi. E a Lucimere estava aqui cochichando comigo, contando como é que foi feito, né? Depois do intervalo, tá bom? Gente, nós vamos para um intervalo também, bem rápido. Não sai daí não, que nós voltamos já.